Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês nesse dia de hoje muito do ensolarado aqui em San Diego Bom, este vídeo é mais um dessa série que eu tô fazendo pra vocês pra dar toques de produção de vídeo pra mostrar pra vocês como que eu produzo o meu vlog, como eu produzo os meus documentários de repente as propagandas que eu faço pra televisão e dando dicas de câmeras de repente tem muita gente que não sabe a câmera correta pra fazer um vlog então eu vou falar das câmeras que eu tenho, de repente se eu tiver alguma câmera em mão hoje eu tô aqui com a GoPro 5 Black e eu vou fazer uma pequena comparação se eu fosse fazer um vlog hoje com essa câmera e se eu fosse fazer um vlog hoje também com a minha Alpha 6300, que é uma câmera da Sony fenomenal eu vou fazer uma comparação entre as duas câmeras pra tentar mostrar pra vocês se vale realmente a pena fazer um vlog com uma GoPro tem muita gente que faz, eu já fiz alguns vlogs, eu prefiro fazer vlog com a minha Alpha 6300 eu tinha a Alpha 7 Mark II, eu vendi porque tem câmera nova saindo da Sony esse ano então eu quero estar preparado pra poder comprar mas a outra câmera, como vocês já devem ter visto em outro vídeo, eu vou deixar aqui linkado pra vocês verem quando eu falo dos meus equipamentos, até comento da minha outra GoPro que eu uso agora mais pro drone também, mas é uma câmera fenomenal, é a Silver 4, muito boa e eu vou fazer uma comparaçãozinha, como se eu estivesse fazendo um vlog, coisa básica e faço uma comparação entre as cores também porque na GoPro a gente tem a opção de ter a cor da GoPro ou você também tem a opção de ter mais flat, que é sem uma cor nenhuma que é geralmente o que eu uso nessa câmera, na minha Alpha 6300 que é assim que eu faço meus vlogs, eu deixo com menos cor possível e aí eu faço numa pós-produção a cor, como vocês já devem ter visto em alguns tutoriais alguma coisa que eu já tenho mostrado pra vocês aqui no canal, certo? então vamos lá, vamos testar as duas câmeras é um videozinho rápido, é mais dando um toque pra vocês e mostrando uma comparação em relação a GoPro e a Alpha 6300 que são duas câmeras fenomenais, certo? Então vamos lá! mesmo teste da GoPro em 4K e a Sony Alpha 6300 em 4K e eu tô filmando obviamente meu pé aqui porque tem alguma cor e agora a GoPro está com uma cor flat, não está usando o GoPro Color então tá uma cor bem flat e pra mim poder comparar, eu acho que agora as duas estão mais comparáveis em relação a cor obviamente a 6300 está com um zoom muito maior porque a lente é muito menor do que a da GoPro a GoPro tem a famosa fisheye mas eu acredito que dê pra gente ter uma ideia em comparação de qualidade entre uma câmera e a outra e agora eu vou colocar a correção de cor como vocês podem perceber, eu ainda não sei se está muito parecido mas olhando aqui no visor, está muito, muito parecido entre uma câmera e a outra em relação a cor certo? Então esse foi um teste feito entre a GoPro e a minha Alpha 6300 que são duas câmeras que filmam em 4K bom, agora eu estou aqui tentando fazer um vlog com a GoPro 5 e vou tentar virar para os lábios aqui porque tem o sol, então eu quero ver a diferença que faz depois eu vou fazer a mesma coisa com a Sony Alpha 6300 eu estou fazendo isso, mas para que vocês possam ver se tem muita diferença entre uma câmera profissional e a GoPro não que a GoPro não seja uma câmera profissional, que é uma câmera excelente e muita gente usa para uso profissional mas eu quero ver se dá para juntar a imagem das duas certo? Então agora eu estou na GoPro 5 Black e vou agora mudar para essa câmera aqui para a gente ver a diferença de fazer um vlog com esta 6300 e com a GoPro 5 vamos lá, mudando de câmera bom, agora eu estou com a Sony Alpha 6300 e estou filmando em 4K essa aqui também foi feita com a 4K, está aqui a minha GoPro 5 Black aquisição nova aqui eu tinha a Sony Alpha 7 Mark II vendi porque eu ouvi dizer que tem coisa nova saindo na Sony então já me preparando aí para poder comprar mais uma câmera que no caso é para uso mais profissional, essa aqui da 6300 eu uso mais aqui no vlog então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a GoPro vou andar aos redores aqui o único problema é que na GoPro quando você filma em 4K ela não tem a parte de estabilização dentro da câmera então se você estiver filmando em 2.7 você tem a opção de estabilização dentro da câmera aqui essa câmera que eu estou usando, essa lente que é uma 18x105 já tem a parte de estabilização que é o OSS que vem na Sony então provavelmente não está muito balançado então é isso esse aqui foi o teste feito com a Sony Alpha 6300 e a minha GoPro Black 5 então é isso rapaziada, muito obrigado a todos vocês que curtiram o Rise Up TV de hoje se você é novo no canal se inscreva por favor, para você acompanhar tudo o que rola aqui no Rise Up TV certo? e se você também não me segue no Instagram vai lá que é arroba luigiriso33 coloco sempre foto, coisa legal para vocês poderem ver lá certo? e se vocês tem dicas e coisas que vocês querem ver aqui no Rise Up TV em relação a produção de vídeo, filme, documentário, design, coisa do tipo vai lá, deixa aqui nos comentários eu vou fazer o possível para alcançar este objetivo que é chegar a muitos vídeos e mostrar para vocês uma forma legal, barata de repente a melhor maneira de produzir um vlog ou coisa do tipo produzindo um vlog, mostrando para vocês da forma que eu faço os meus vlogs certo? e é isso rapaziada, vamos curtir não só o destino mas também a jornada que ela é muito importante see you guys next time tchau tchau